Então, bem-vindos ao terceiro e último dia do nosso workshop de MASP. Quem não conhece, sou a Ana Macedo e hoje eu tenho uma convidada muito especial que está lá na Austrália, agora lá são 1h30 da manhã. Olha que honra ela estar aqui prestigiando o nosso workshop. A gente vai falar com a Jaqueline sobre as habilidades necessárias para implementar o MASP. A Jaqueline é engenheira de produção e ela trabalha numa empresa lá na Austrália, da Austrália, a Deloitte. E aí agora, pouco mais de um mês, ela se mudou para a Austrália e ela vai falar diretamente de lá com a gente porque ao longo da carreira dela, ela utilizou muito o MASP. Então, ela vai interagir aqui com a gente e contar um pouquinho dessa experiência. Então, eu queria convidar a Jaqueline, bem-vinda, Jaqueline, aos nossos estúdios diretamente da Austrália. Como é que está aí fazendo uma live, 1h30 da manhã? Ah, foi difícil esperar, mas vale a pena, sim. Então, tá, Jaqueline. Eu falei um pouquinho sobre você, mas se apresenta para quem não te conhece. Fala um pouquinho sobre você e sobre sua trajetória profissional. Então, eu comei em engenharia de produção, em seguida fiz uma especialização em gestão de processos, aula pela PUC-Mina, e em seguida fiz um MBA na área de qualidade. Então, durante a faculdade eu partei da empresa Júnior, que ajudou bastante a desenvolver o interesse pelo MASP, pelo 6 Sigma. E hoje eu trabalho na Deloitte, eu não aplico diretamente o MASP na minha atividade atual, mas durante a minha experiência. Na passada eu usei bastante. Muito legal. Essa empresa é aí da Austrália? Eu fiquei com essa dúvida. Não, não é da Austrália, mas a gente tem uma sede. Vamos lá, aqui em Sydney tem uma Deloitte. Ah, legal. Então, seja muito bem-vinda. Separei aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores, das pessoas que enviam para a gente lá no Instagram, as dúvidas. E vou começar então, preparada para essa primeira live? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta é do Lucas. Quais são as habilidades necessárias para a gente aplicar o MASP? Eu sempre falo para as pessoas que não tem uma fórmula mágica do MASP, porque não tem aquele algoritmo que se você seguir tudo, no final vai dar certo. Cada experiência é única, cada aplicação de MASP requer habilidade diferente. Mas se eu tiver que eleger, assim, uma habilidade geral, eu diria que você tem que conhecer da ferramenta e do processo aonde você vai aplicar a ferramenta. Não adianta você ser especialista em MASP e não conhecer o seu processo. Não adianta você ser especialista no seu processo e não conhecer nada da ferramenta. Então, seria, se você é um consultor e vai em uma empresa, pesquisa, vê casos de sucesso, casos de não sucesso, para você ter um meio de campo ali. E, aliado a essa qualidade, eu traria mais uma, que é a capacidade, que eu diria, a resiliência. Acho que é o principal ali, é não desiste. Se tiver difícil, continua, vai dar certo. É isso aí, adorei a resposta. A gente tem também a pergunta da Erika, ela fez duas perguntas. Ela perguntou quais são as etapas mais críticas do MASP e quais os comportamentos a gente deve evitar para aplicar essa ferramenta. Nossa, é complicada, mas vamos lá. Eu acredito que todas as etapas são importantes, mas a gente deve focar nas etapas iniciais. Que é a identificação do problema, a observação, até ali na fase de identificar as causas. Por quê? Eu acredito que se você fizer essa etapa de uma forma não correta, tudo que você fizer depois, mesmo que seja estritamente correto, não vai alcançar o objetivo. Então, coloque mais tempo ali na parte que você está vendo qual é o problema, veja qual é a causa raiz, não pare ali. Ah, a gente descobriu uma causa, é isso, não pare ali, continua. Faça uns cinco porquês, faça um pareto, porque essa, para mim, é uma das etapas mais importantes do MASP. E os comportamentos que a gente deve evitar? Isso. Similar ao que eu falei antes, acho que não podemos parar nos primeiros obstáculos. Por exemplo, a gente encontra uma causa raiz e já para ali, não procura mais nada. Às vezes, o tempo que você vai gastar solucionando aquela causa, você aprofundar-se mais um pouquinho a solução e isso é mais fácil. Então, não desista, nos primeiros não. E, para quem está liderando, não faça que tudo seja hierárquico, não burocratize demais. Porque, às vezes, a gente tem pessoas ali com ideias boas, que no brainstorm poderiam trazer a solução, mas tem que preencher o formulário, enviar para a secretaria, enviar para o gerente, que vai enviar para o diretor. Então, seria isso, o comportamento para a gestão, não burocratize muito. É isso aí. A gente tem também a pergunta aqui do Edivaldo Silveira. Ele perguntou, o MASP só pode ser aplicado por especialistas? Então, eu sempre digo que o MASP pode ser utilizado na vida, para tudo. Tanto para você resolver o problema do seu banheiro, que está vazando água, quanto para você economizar 2 bilhões de dólares em uma multinacional. Mas, assim, se você for fazer um projeto em uma multinacional para economizar 2 bilhões de dólares, tenha um especialista que já participou de alguns projetos anteriores, que tem uma bagagem maior. Mas, no geral, você não precisa ser um especialista para aplicar a metodologia. Ela é útil para a vida mesmo. Muito boa. Deixa eu voltar aqui. E agora, a gente tem a pergunta da Luísa. Qual deve ser o perfil dos membros da equipe na aplicação do MASP? Qualquer pessoa pode participar? Então, sim e não. Por quê? O ideal é que na nossa equipe, quando a gente vai aplicar o MASP, a gente tenha uma variedade de membros. Por exemplo, de departamentos diferentes, de cargos diferentes, porque na maioria das vezes, acredito em que a solução vende de pessoas de fora, vende de um departamento de fora, porque ele está pensando fora da caixa. Às vezes, da gente que está ali todos os dias, para a gente, a solução não é tão visível. Então, os membros têm que ser pareados. E uma característica dos membros seria adaptáveis. Por que adaptáveis? Na maioria, vou botar 99% da pesquisa que eu usei para não dizer 100%, foi em gestão de mudança. Então, você está mudando o processo na organização, e as pessoas que vão propor as mudanças, elas têm que estar abertas. Porque se você tem uma pessoa que é resistente à mudança, ela vai ver o problema identificado e vai pensar, nossa, essa solução seria com o amor, mas vai dar tanto trabalho, eu não vou atender. Então, as pessoas têm que ser adaptáveis e saberem que vai mudar e que é por bem de todo. Então, não, vamos lá. É isso aí. Os líderes têm que saber conduzir isso e fazer a equipe se engajar com essas mudanças, né? Está aí, talvez, um dos maiores desafios na implementação dessa ferramenta, né? Isso. E vamos lá, então. A gente tem a pergunta aqui da Marina, que também é sobre pessoas. Como que deve ser o fluxo de comunicação em uma equipe de MASP? Você falou aí da burocratização, que não é algo legal. Então, qual seria o cenário ideal para essa comunicação? Então, eu diria que é uma comunicação transversal. O ENEM, top-down, em up-down, teria mesmo... Todos os membros que estão ali encarjados deveriam ter a mesma quantidade de informação. Claro, informações que, às vezes, o custo ou, então, de budget, às vezes, só o gerente geral vai ter. Mas, no geral, todo mundo deveria saber o que está acontecendo. Por quê? Vamos supor que a gente tenha uma equipe de base que está acontecendo soluções, está tendo brainstorms diários aqui para poder trazer uma novidade para a equipe, e o gerente geral e criatura já resolveram o problema sozinho, se não falaram nada. Às vezes, se somar com a ideia da pessoa que está lá se envolvendo, com a ideia do gerente, com a ideia do diretor, a solução seria ou mais barata, ou mais rápida, ou mais viável. Então, a comunicação tem que fluir bem, sem ruídos importantes, sem que... E que as pessoas se sintam confortáveis em poder falar o que pensam, falar o que sentem. Então, ah, eu não vou falar porque ninguém vai me escutar mesmo. Então, seria mais essa linha ali. Tentar trabalhar esse ambiente, né, para a pessoa conseguir se expressar. E você acha que esses encontros são através de reuniões? Qual a periodicidade para essas pessoas se encontrarem para tentar resolver aquele problema? Então, normalmente, quando a gente fazia um projeto rápido, era um projeto rápido. Quando é rápido, a gente faz todo dia. Mas, quando é um projeto que demanda mais tempo, as pessoas precisam de tempo para pensar. Então, uma vez por semana, faz um encontro dentro da organização. O que é importante lembrar também é a segurança da informação. Então, todos os membros, independente do cargo, assinam o tempo de sigilo, falando que todas as informações vão ficar na empresa. Então, é importante que as reuniões aconteçam dentro da empresa. Não marque happy hour, não marque encontro de corte da empresa, não. Mas, também, não precisa ser uma reunião formal, chegar todo mundo de terno. Pode ser uma coisa informal dentro da formalidade da companhia. Boa! A gente tem também aqui a pergunta do Rodrigo. Como manter a motivação da equipe durante todo o processo de resolução do problema? Lembrando que tem aí o fator de mudanças, né? Então, como trabalhar com a equipe junto com esse fator? Eu tinha comentado que, às vezes, a gente comete o erro de estabelecer metas de longo prazo. Esquece das metas de longo prazo. Porque isso motiva as pessoas. Se você tem metas partíveis, você consegue se esforçar e falar, eu vou conseguir. E quando você conseguir, você tem que sentir que a liderança está comemorando o meu café. Isso motiva as pessoas. Então, se você é o líder, estabeleça a sua meta macro e submetas. Minha meta macro é reduzir 2 milhões, mas esse mês eu gostaria de reduzir 2 mil em cada departamento. As pessoas vão sentir que aquilo é plausível, vão trabalhar para aquilo. E quando conseguir, comemore com elas e pensar. Agora, a próxima meta vai ser isso. Eu acho que isso motiva, isso engaja e faz com que as pessoas não saiam do projeto. Muitas vezes isso acontece. Elas não se sentem motivadas. Ou tem uma oportunidade no mercado e vão. Ou muda de departamento e você tem que pegar ali as coisas no meio. Então, é bom para o projeto. É bom para você que está liderando. Estabeleça metas com a auxilia. Isso vai motivar e vai te dar confiança de poder contar com as pessoas até o final do projeto. Eu concordo muito com você. Já passei por experiências onde a gente tinha essas metas e realmente ficou muito mais fácil engajar a equipe. Agora, a gente recebeu... Eu gosto muito, né? Realmente. A gente recebeu uma pergunta aqui, muito legal, do Gabriel, que está acompanhando a gente ao vivo. E a pergunta dele está bem ligada com essa questão de pessoas, engajamento. Ele pergunta assim... Um projeto de MASP deve ter apoio de um membro do RH? Você acha legal ter um RH envolvido? É importante. Eu não digo que seja essencial. Você não precisa sempre. Mas é importante porque mudança envolve pessoas que normalmente o RH tem aptidão para poder lidar. Às vezes o líder do projeto é o gerente operacional. E às vezes lida diretamente ali com máquinas, computadores e etc. E se você tem o apoio do RH, que é alguém que tem a competência de motivar, tem a competência de te motivar, de engajar a equipe ou de promover eventos que vão auxiliar no desenvolvimento do projeto, eu acredito que é um diferencial muito, muito bom. Muito legal. Eu acho também que o RH em muitos momentos podem auxiliar muito nessa questão da motivação, da mudança. E principalmente dependendo do tamanho da empresa, do contexto que estiver inserido. Até do problema em si, né? Isso pode mudar totalmente. E aí... A hora que você falou, eu me lembrei de uma coisa que também é muito importante. O líder, ele não pode transparecer para a equipe quando ele acha que não está dando certo. Muitas vezes ele conversa com o RH. Então, essa interação é importante para... Você tem que transparecer para a equipe que está fluindo. Vamos continuar, vamos manter o ritmo. Mas às vezes você precisa de uma orientação de alguém que tenha um expertise maior com pessoas. E isso é muito importante. Com certeza. Porque o líder também pode precisar desse apoio, né? E como qualquer pessoa, pode passar por essas situações, esses momentos e precisar de alguém para desabafar e ajudar numa orientação. Ou com alguém da equipe que talvez é uma pessoa específica, que ele acha que não está se comprometendo no projeto. E que é um conselho para lidar melhor com aquela situação, para reverter o quadro. Talvez com o RH, essa comunicação fica melhor. Mas a gente também tem que ter um RH preparado, né? Tem que ser um... Tem que ser um modo importante. Um RH, isso. A gente parece que chegou mais uma pergunta aqui. No Sprung, nós temos o Agile Coach. No MASP, nós temos que ter algum profissional que facilite essa metodologia? Acho extremamente importante. Porque, como a gente tinha comentado na primeira questão, tem que conciliar a expertise da ferramenta com o processo. Às vezes, as pessoas que estão ali na equipe de gestão de mudanças são só pessoas focadas operacionalmente. Tem muito conhecimento da operação, tem muito conhecimento da companhia, mas leu sobre a ferramenta e está aplicando. Então, eu acredito que seja muito importante ter alguém que tem bagagem e sabe conduzir. Por exemplo, agora a gente vai definir o problema, agora a gente vai observar. Agora a gente vai achar a causa raiz. Vamos definir um plano de ação. Depois vamos fazer um plano de ação. Vamos padronizar. Vamos fazer uma conclusão sobre melhores práticas ou não. Tem que ter alguém puxando. Porque as pessoas se perdem no caminho. É muito fácil se perder o caminho. É isso aí. E enquanto as pessoas ficam aí aberto o espaço para não darem mais dúvidas, a gente tem mais um tempinho aqui. Eu queria pedir você, Jaqueline, para te falar quais os principais desafios na sua carreira você já enfrentou para aplicar o MASP e também as grandes conquistas que você já viu de perto aí com essa ferramenta. Nossa, desafios a gente tem um monte, né? Começando por, às vezes, você precisa de apoio da autoliderança para poder iniciar uma aplicação da metodologia MASP. E se a autoliderança não aceita, é muito difícil você convencê-los que vai dar certo. Porque a gente começa do zero. A gente não tem um plano de ação pronto para poder mostrar. Porque o líder, às vezes, está acostumado com você chegar lá e falar, olha, vai ser isso. E no MASP, às vezes, a gente tem que falar, pode ser que seja isso. Um outro desafio é perder pessoas durante o projeto, igual a gente não tinha comentado. Alguns projetos duram meses e se você não tem engajado, se você não tem todas as informações, é muito comum o líder, o gerente ter um líder. E o líder centraliza tudo. Se você perde esse líder, você tem que se tornar o líder do projeto. E isso é bem difícil, porque você está liderando vários ao mesmo tempo. E se você não tem informação do que está acontecendo, dos membros, do que já foi feito, você fica ali engatinhando o tempo até poder recomeçar. Ah, deixa eu me lembrar mais um desafio aqui. Ah, o clássico, para fechar, custo. O custo é difícil. Às vezes, a gente aplica a metodologia e a única restrição é, não pode ter custo. Aí, a gente pensa bem fora da caixa mesmo. Tem que usar muita criatividade. É gostoso. É isso aí, mas é possível, né? Tem muitos problemas que são solucionados sem nenhum gasto, só com mudanças mesmo de atitudes. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que acabou de chegar. O James está perguntando lá no nosso chat. Qual é a habilidade principal do líder de um projeto MASP? A principal, se tivesse que eleger entre todas as habilidades de um gestor, eu acho que é a liderança, por exemplo. Por quê? Você tem uma equipe que está pensando fora da caixa e, às vezes, o MASP, ele é paralelo às atividades que aquelas pessoas fazem normalmente. Então, ela tem que continuar fazendo o to-do dela e, ao mesmo tempo, ela tem que pegar um tempo para poder pensar a respeito do projeto. Se ela vê que o líder está trabalhando junto, está ali, às vezes, fazendo uma hora extra junto, elas se motivam. Então, o líder, por exemplo, mostra que você não está só cobrando. Mostra que você tem bagagem, que elas podem te procurar, que você está disposto a tirar dúvidas. Eu tive um líder uma vez que ele falou uma frase que eu não esqueci. Ele falou, eu não tenho porta na minha sala. E, realmente, ele não tinha porta na sala. Por quê? Ele achava que, quando ele fechava a porta dele, as pessoas não iam lá falar coisas simples. E, como ele não tem porta, às vezes, a pessoa está passando, veio tentando lá e falou, nossa, aquele dia eu pensei em uma coisa legal e eu levei isso para a vida. E, às vezes, pode usar como metáfora, mas, no caso dele, realmente, ele não tinha uma porta. Mas, deixe sua porta aberta para que as pessoas possam te procurar, te ver como exemplo, e sentir confiança de que você vai escutar, vai criticar, com certeza, pela sua bagagem, mas que você não vai acertar de primeiro. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, bem interessante, que a gente recebeu do Sandro, que ele falou o seguinte, projetos trazem riscos. No caso do engajamento de muitas pessoas envolvidas no projeto, a gente não pode trazer riscos residuais e secundários, como a diminuição da mão de obra em atividades produtivas. Então, ele quer saber essa questão, né? Se o MASP é uma atividade secundária, como é que fica essa questão da produtividade e dos riscos? Então, é igual a gente estava comentando, às vezes é uma atividade paralela mesmo. Não tem como tirar uma pessoa full time da tarefa diária dela para poder aplicar o MASP. Normalmente, ou infelizmente, a gente tem que ser muitas tarefas ali. Mas, ao mesmo tempo, é bom que essa pessoa, às vezes, está ali fazendo a mesma coisa há tanto tempo. Se você convida ela para poder participar de uma coisa diferente, ela se sente vista. Ela pensa, olha, eu não sou uma pessoa que vem todos os dias, segunda certa do meu trabalho e ninguém está me vendo. Alguém está me reconhecendo, alguém quer escutar o que eu penso. Alguém precisa da minha opinião para alguma coisa. Esse sentimento faz um pouco de diferença. Aí, a pessoa acaba que não sente que está deixando de fazer alguma coisa. Ela sente que está agregando. Você não está tirando mão de obra produtiva. Você está fazendo com que a mão de obra fique mais produtiva, mais motivada. Sem contar que se você consegue resolver o problema raiz, a própria produtividade daquelas pessoas em questão, podem garantir uma qualidade melhor ali no trabalho e menos tempo em determinadas tarefas. Acho que a gente tem que ter esse olhar também, né, Jaqueline? Sim, às vezes a gente pensa muito ali, né, focado no que a gente está objetivando, mas se a gente consegue reduzir, por exemplo, aquela pessoa consegue custos operacionais, aquela pessoa consegue se sentir livre para poder cantar outras coisas na linha. Às vezes isso vai trazer um pouco. Uhum, concordo. Nossa, eu adorei a live de hoje. Acho que essa contribuição aqui fechou o nosso workshop com chave de ouro. E antes de nos despedirmos aqui, queria saber se você tem algum recado para o pessoal que está nos assistindo agora, aqui do outro lado do mundo, em vários lugares do Brasil. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade. foi uma oportunidade única, já fiz vários cursos pela Goito, inclusive agregou muito em todos os projetos que eu já participei. E, para vocês que estão assistindo, aplique o Master na vida. Se você tem um problema, seja ele amoroso, seja ele na brincadeira, seja no trabalho. Pensa nos postos do Master, eu tenho certeza que você vai conseguir olhar um pouquinho mais do fundo do iceberg, que a gente fala, né? A gente tem muita maioria de parar ali em cima, e o máximo ajuda a gente a aprofundar. Então, fez toda a diferença na minha carreira, e hoje eu consigo já solucionar problemas, bater o olho e falar, olha, eu acho que você quer aplicar um pareto, se aplicar isso, vai dar certo. Antes da gente fechar, vou só pegar mais uma perguntinha aqui, porque a gente tem uns minutinhos, mas, nossa, eu fiquei até arrepiada com essa mensagem final da Jaqueline. Muito legal. Eu acho que... Vamos lá, então. Sim, vamos aplicar o Master na vida. Porque problema não falta, né? Problema a gente enfrenta todo dia. Agora, a forma de solucionar que faz a diferença, né, Jaqueline? Sim, sim, exatamente. Então, vamos lá. Pergunta do James, de novo. Qual é a participação dos jovens aprendizes e estagiários num projeto MASP, pelo seu conhecimento no método? Então, quem não entende muito de MASP, está ali como estagiário, como que ele pode participar e agregar? Então, interessante essa pergunta. Meu primeiro projeto era de estagiário, em uma siderúrgica. E eu já tinha um pouco de conhecimento. Então, eu já estava, acho que, no sétimo período de produção. Mas nós tínhamos aprendizes que não tinham conhecimento da ferramenta. Mas é muito bacana, porque, às vezes, eles têm umas ideias meio loucas, mas fazem muitos sentidos. E a gente fica com vergonha de falar, às vezes, mas que eles falam, ah, por que a gente não faz isso? E aí a gente pensa, é mesmo? Por que a gente não faz isso? É importante. Só um detalhezinho que a gente tem que se recordar é a questão da segurada da informação. Porque o jovem aprendiz, o estagiário, ele é temporário. Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o hospital algum tempo, ou deixar sempre a informação no computador da empresa. Mas a participação deles é muito bacana. Eles têm ideias muito boas, eles estão criativos, e eles trazem luz para a mente de quem já está ali há muito tempo. É, porque eles também, às vezes, não já têm os vícios ali do dia a dia do mercado. A maioria são muito jovens, então, eles têm até, vêm de uma geração diferente, né? Em que eles têm um pensamento um pouco diferente. Então, eu acho que se você estiver nos assistindo, for um estagiário ou jovem aprendiz, e tiver sido envolvido em um projeto MASP, que fale mais as suas ideias, né? Confie em você, exponha as suas ideias, que você pode ser ouvido, e pode solucionar um grande problema aí da empresa que você trabalha. Exato. Uma dica para quem está estagiando, para quem está como jovem aprendiz, procura dentro da organização os grupos de gestão de mudança. Com certeza, eles estão aplicando MASP, e com certeza, eles vão te receber, porque as pessoas gostam de gente proativa, gostam de gente que está disposta a dar ideia, e vai agregar muito na carreira, muito. Então, mais uma vez, Jaqueline, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e sua participação aqui com a gente. Espero encontrar você em outras oportunidades, e é isso, muito obrigada. Tá bom, obrigada a você, gente. Boa tarde. Boa tarde. Então, é isso, gente. A gente finaliza aqui nosso workshop de MASP, espero que tenham gostado, e que aplique essa metodologia aí na sua vida. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.